Sim, o tempo fez o monumento do momento que é perfeito pra nós Você fluindo, leve rindo, nave indo e eu voando veloz Já nos sentimos tão repletos, tão completos, mesmo estando sós Imagina juntos os assuntos, nossos sonhos terão muito mais voz E é tão raro o céu tão claro, me declaro por estarmos tão bem Mais fácil metas que procuram por muletas, encontramos já alguém Mas nosso encontro não é porto de dor, se dá num beijo solar Sem medo nem vontade louca dessas que se tem de se machucar E assim, onde tudo parece em paz Enfim, vem você revelar novo cais dentro de mim Imagine um sol vibrante por brilhar seus calores Uma floresta em pleno desabrochar Que vai crescendo e lá nascendo Frutos, fontes, folhas, filhos, flores Alguém que vê nas próprias cores a cura Acho que essa altura você já entendeu Multiplique tudo isso por dois E dá você e eu Acho que essa altura você já entendeu Multiplique tudo isso por dois E dá você e eu E eu Tchau Tchau Obrigado.